O seu jornal está de volta. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Produtos que são proibidos em vários países encontram em nosso país um mercado fértil. E o que é pior, a maioria dos pequenos agricultores não tem acesso a informação técnica e trabalha em condições precárias sem equipamentos de segurança. Anualmente, 400 mil pessoas são contaminadas por agrotóxicos no Brasil. 4 mil morrem. Hoje, o seu jornal inicia mais uma série de reportagens especiais. Vamos falar sobre os riscos a que estão submetidos trabalhadores que atuam com produtos químicos contaminantes. No caso dos agrotóxicos, a Fundacentro, que faz pesquisas sobre segurança e saúde do trabalhador, destaca que a única forma de proteção é eliminar o uso destas substâncias. Estamos em Parelheiros, extremo da zona sul de São Paulo. Esta horta, onde são cultivadas verduras, legumes, temperos, pertence à família Oyama, que há 70 anos se dedica à agricultura. O cultivo sempre seguiu o convencional na agricultura familiar. Antes de fazer agricultura orgânica, vocês usavam os agrotóxicos. Vocês usavam com orientação técnica? Não, não. A gente nunca teve orientação técnica para usar os herbicidas nem os agrotóxicos. Quando o senhor usava aqui o agrotóxico, o que o senhor sentia na saúde? Dói. Dói de cabeça, diarreia. Os agrotóxicos são produtos químicos usados na agricultura para matar ervas daninhas, insetos e outros tipos de animais considerados nocivos para a plantação. O problema é que, como o próprio nome diz, são tóxicos. Provocam sérios problemas ambientais, doenças e até mortes de trabalhadores e também de quem consome alimentos contaminados. Alguém pode imaginar que a palavra agrotóxico imagina que é um produto, mas, na verdade, nós temos mais de 450 ingredientes ativos de uso permitido no país, que vão dar origem a mais de 1.700 formulações comerciais. E esses produtos estão, potencialmente, à disposição do uso dos agricultores. Temos uma legislação que regula essa questão, etc., a necessidade de intervenção técnica para poder ter acesso através de uma receita, etc. Mas, na prática, a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem da maneira como está prescrito na legislação. E é aí que vem o problema. Os ambientalistas consideram que a melhor prevenção é mesmo substituir os agrotóxicos pelo controle biológico, o que deveria ser incentivado por políticas públicas, diz o pesquisador da Fundacentro. A questão do financiamento do crédito rural, por exemplo. Linhas de crédito direcionadas privilegiando agricultores que façam a eleição de tecnologia de menor impacto, ou técnicas de agroecologia, etc., desde o uso de máquinas médias ou de modelos de produção que vão estar fora desse contexto do uso de agrotóxicos, já existe alguma coisa nesse sentido e tem sido crescente. Abandonar os agrotóxicos foi exatamente o que fez a família Oyama. Em 2010, depois de uma temporada no Japão onde conheceu a agricultura orgânica, Ernesto trouxe para os pais a ideia de fazer a transição para este tipo de cultivo. Na agricultura orgânica, todo o controle das chamadas pragas é feito de forma natural, sem produtos químicos. Os antigos agricultores não ficaram muito confiantes. Estavam com um pouco de medo. A senhora achou que podia acontecer o quê? Que não ia dar certo, porque começou com plantação muito ruim. Mas aos poucos a plantação foi ficando assim, linda. Na agricultura orgânica, para preservar a produtividade do solo sem adubos químicos, a plantação tem que ser assim, diversificada e com rotação das culturas. São várias as estratégias para afastar bichinhos que comem as verduras. A plantação consorciada é uma delas. Uma planta vai ajudando a outra, né? Por exemplo, tem um bichinho que não gosta da salsinha, mas esse mesmo bichinho gosta da alface. Então, exatamente por causa disso, ele não vai vir na alface, porque a salsinha vai estar ali do lado, né? Outras estratégias são barreiras naturais, né? Você planta assim uma bananeira, algum outro tipo de leguminosa, que onde a praga vai ficar ali e não vai atacar a planta, né? Com essas medidas, a família Oyama conseguiu da Prefeitura de São Paulo o selo de garantia de produção orgânica. Produz alimentos mais saudáveis, aumentou o faturamento e deixou de poluir o ambiente com os resíduos dos agrotóxicos. Vocês também que lidam direto aqui na terra, também não sentiram mais problema de saúde? Nunca mais. Agora nem tomando remédio, não tomo remédio. E agora a senhora já está convencida de que dá certo, né? Não, se Deus quiser ainda. E agora a senhora já está convencida de que dá certo, né?